Salve, salve galera! Hoje eu vim trazer um lançamento aqui fantástico Inclusive deixa eu colocar esse case aqui Porque nossa, maravilhoso Deixa eu colocar ele no cantinho aqui Pra mostrar pra vocês um pouquinho sobre o Molus G60 É essa caixinha aqui que a gente nem identifica o que é logo de cara Mas é um iluminador de 60 watts que a Zion está lançando Oficialmente na loja Worldview Aqui, logo que você pega o equipamento na mão Você já se depara com os botões de funcionamento Display interativo, um cooler lateral Saídas de ar A apresentação, a iluminação LED E aqui você pega aqui Achei bem legal que isso aqui abre Pra você poder ter tanto angulação quanto entrada de tripé E quando você desce ele já vem a entrada de fonte Pra você poder plugar uma fonte como essa Utilizar ele na fonte Na lateral tem a entrada de carregador Ele tem bateria interna também É pequeno, portátil e recarregável Você leva pra onde você quiser E aqui na frente, no kit completo Vem diversos modificadores Como esse, por exemplo Você pode simplesmente pegar É um mini bounce E aqui você já tem ele com seu modificador pronto pra você usar Você clica aqui em cima Ele vai aparecer já o logo da Zion E na sequência ele já vai acionar a luminosidade Aqui ela está em 1% Que você já consegue ver que tem uma certa iluminação Esses botões aqui, eles tanto funcionam girando Pra você poder ir gradativamente trabalhando com ele Como você pode clicar E aí você vai trabalhar 50% 100% Olha a estupidez disso aqui em 100% Não, sinceramente Olha isso É um absurdo A iluminação que isso aqui proporciona Eu fiquei impressionado pelo tamanho E o que ele proporciona Antigamente você tinha que sair pra rua com fresnel desse tamanho Agora você sai com isso aqui E você está com a sua iluminação perfeita Pra você poder fazer o seu trabalho com vídeo ou foto Onde você quiser Quer adquirir um desse? Acompanhe o lançamento oficial na página da Worldview Na loja física ou nas redes sociais Lá com certeza você vai encontrar o melhor preço Inclusive um preço em condição especial de lançamento Vai lá que você não vai se arrepender E tem a melhor equipe pronta pra te atender A hora que você chamar Tá bom, pessoal? Até a próxima Que agora eu vou brincar com isso aqui Que isso aqui vai me acompanhar em todos os meus trabalhos daqui pra frente Que isso aqui vai me acompanhar em todos os meus trabalhos daqui pra frente Que isso aqui vai me acompanhar em todos os meus trabalhos daqui pra frente